E vídeo de volta ao Cartoon Recap, eu sou o M&M e foi mal a demora, eu caí no sono. Quero umas bananas! Com mais um reboot da Toda Poderosa Disney, a gente aprende uma lição muito importante. Meu Deus, como a Disney sabe vender algo que já existiu antes, mas pra novas pessoas, não é? Bom, nesse caso é diferente. Em 19 deste mês, nós fomos apresentados as primeiras imagens animadas do próximo filme reboot do Diário de Banana. O teaser desse filme foi lançado no final de 2020, com muita gente feliz que o filme seria animado e não seria uma versão na vida real. O que é exatamente o oposto do que a Disney fazia antes pegar algo animado e fazer em vida real. O Matt fez um vídeo sobre o filme de 2011 há um tempo atrás e eu concordo com tudo que ele falou. As histórias daquele livro são perfeitas e encapsulam exatamente o tipo de pensamento de uma criança. Mas, por mais que eu não goste de coisas recicladas, eu acho que esse filme vai ser bom. Talvez até melhor que o outro. Por isso, no dia 3 de dezembro nós voltaremos a acompanhar a história desse menino sociopata. Essa animação, por mais que seja super usada em vários outros filmes, é muito bonitinha e deixa mais parecido com o estilo dos desenhos dos livros. Por isso, eu fiquei super feliz quando eu vi uma entrevista para o site Martinsville Bulletin, que o autor dos livros meio que confirmou que esse vai ser o primeiro de muitos livros adaptados para streaming. Eles não continuaram com a trilogia de 2011 porque o elenco tinha envelhecido demais. Então, eles vão poder estender até todos os livros. Eu acho que falo por todos que é uma boa ideia. Então, por mais que eu ache que reboots e remakes sejam desnecessários, eu acho que dessa vez é pra melhor. Solta as confusões! E falando em reboot, Animaniacs foi o reboot de um desenho animado mais bem aceito desde DuckTales. Ele foi tão popular que ganhou Emmys. Por isso, não foi surpresa que o desenho teve uma segunda temporada. Ela foi anunciada há um tempo atrás com um teaser. Mas agora temos o trailer de dois minutos e uma data de lançamento, dia 5 de novembro. E diferente de alguns outros desenhos que os criadores saem no meio do produto, Steven Spielberg vai voltar como produtor executivo do show. O trailer está com a mesma energia do show em si e com certeza essa temporada vai ser tão boa quanto todas as outras. Estava na hora da gente ter animação desse estilo aqui embaixo, ok? Não é animação feita no Brasil, mas sim no México. Sustos Ocultos de Frank Helda é o mais novo desenho em stop motion que será lançado no serviço de streaming da HBO em 29 de outubro, também conhecido como Perto do Halloween. Essa animação conta a história de uma escritora que escreve histórias com a ajuda do seu livro amaldiçoado. O trailer tem uma animação linda que eu simplesmente adorei. Então, por favor, dê uma chance quando lançar. Cães? No espaço? Ok? Ok, essa pode ser a animação mais fofa que eu já vi. Dogs in Space é a mais nova série da Netflix que conta a história de, surpresa, cães no espaço. Eles foram mandados lá pelos seres humanos quando o planeta Terra foi destruído por eles mesmos. Parece o tipo de história tipo Hilda. Nada mais além de um desenho relaxante e divertido que você pode ver, não só pela história e personagens, mas pela animação, que é linda. Essa série será lançada dia 18 de novembro. Que isso? Tá na hora das notícias rápidas? Quantas notícias não são tão interessantes, mas é bom falar sobre? Ótimo! Great Wolf Pack. Esse vai ser um filme que vai ser lançado no meio de 2022 e será uma adaptação de livros infantis para as telas do cinema. O problema com esse filme é que ele é dirigido pelo cara que fez o filme do Garfield e o filme da Kim Possible. Então, yeah! Squidbillies, temporada 13. Está aí um desenho que eu não vejo ninguém falando no Brasil. Squidbillies é um show do Ado Tsumé mal animado, de propósito, que foi lançado no canal em 2005 e ainda tem lançado novos episódios. Porém, essa última temporada será a última temporada do show, depois de 16 anos do show no canal. E será lançada dia 13 de novembro. Então é isso! Se inscreva no canal para ter notícias que são lançadas todas as semanas na terça-feira de 3 horas da tarde. Obrigado por ter visto. Eu sou o MM e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho